Música Música Aonde ele diz aquilo que o filho libertar verdadeiramente é livre? Quem, quem? De uma olhada, de uma pessoa que não está trabalhando por você, não tem jeito de ser uma pessoa livre, Tem uma olhada, tem uma olhada, tem uma olhada, Sene Lívia, ele sabe que é onde estão dois ou três reunidos na presença, com a manda da nossa alma, ele está presente, Sene Lívia, ele pode dar pra você, Sene Lívia! Sene Lívia! Sene Lívia!